Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo e usando esse link para se cadastrar você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading É pessoal, temos mais indícios da entrada do Google nas criptomoedas e os caras estão indo devagarinho, de maneira sorrateira, sem levantar alarde O grupo japonês SoftBank e o Alphabet, empresa mãe do Google, participaram de uma rodada de investimento de 700 milhões no Digital Currency Group O DCG, dono da Grayscale, fazendo com que a empresa tenha atingido uma avaliação de 10 bilhões de acordo com o Wall Street Journal Marcelo Clary, CEO do SoftBank Group International, descreveu as ações do DCG como basicamente o melhor ativo único que nos dá diversidade de exposição a cripto de A a Z A DCG é uma das maiores empresas da indústria de criptomoedas operando como empresa-mãe do site de notícias CryptoCoinDesk, a corretora Cryptogenesis Global a empresa de investimentos Grayscale, que opera com o Grayscale Bitcoin Trust, ou GBTC, dentre outras Nesta semana, Wall Street noticiou que o SoftBank liderou a arrecadação por meio de seu Vision Found Tool e de seu Latin American Found O grupo japonês de investimentos foi acompanhado do JIC Capital e do Fundo de Crescimento Capital G da Alphabet A estrutura de arrecadação pela venda de ações da DCG permitiu que investidores iniciais da empresa encerrassem suas posições de acordo com o CEO e fundador do DCG E acrescentou que a empresa não tem ambições de ser listada em bolsa Apenas não está em andamento, nem está sendo discutido, afirmou o CEO A arrecadação mais recente do DCG é mais uma prova do que já tem sido um ano fenomenal para empresas que investem em cripto A corretora Crypto FTX, por exemplo, arrecadou mais de R$ 420 bilhões em outubro, impulsionando a avaliação da empresa para R$ 25 bilhões No terceiro trimestre deste ano, corretoras criptos arrecadaram um total de R$ 6,5 bilhões, quebrando o recorde do trimestre anterior de R$ 5,13 bilhões Os investidores mais ativos do terceiro trimestre incluem Coinbase Ventures, Animoca Brands e Polychain Capital Como citamos anteriormente, pessoal, as grandes empresas estão em peso nas criptomoedas Mas o compartilhamento dessa informação geraria uma valorização muito forte e, por consequência, uma quebra praticamente imediata do sistema financeiro atual Então está todo mundo indo devagarinho e aproveitando a oportunidade de comprar criptos nesses preços atuais Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e muito obrigada!